Finalmente, eu fazia uma última referência à questão que foi colocada a propósito das doenças profissionais pela Sra. Deputada, se não me engano, Germana Borges, para lhe dizer que, de facto, Rocha, peço perdão, que diz respeito a um incremento que houve em 2019 do número de processos entrados, muito significativo, na ordem de 50% face a 2018, e que obrigou à adoção de um conjunto de medidas por parte do Instituto da Segurança Social e por parte dos serviços, no sentido de dar resposta efetiva a este aumento da procura. E posso-lhe também transmitir que foi possível, graças a essas medidas de contingência adotadas em 2019, aumentar o volume de processos concluídos em cerca de 27.600, o que significa um aumento superior a 100%, que é uma consequência e foi possível, graças a um conjunto de medidas, designadamente, o reforço do número de médicos para avaliação dessas situações. Muito obrigado. Respondendo à Sra. Deputada Germana Marques, do PSD, sobre a situação da casa-abrigo. Lamento, rocha. Desculpe, peço desculpa pelo lapso. Dizer, reiterar aquilo que foi já dito pela Sra. Ministra na sessão anterior. De facto, a instituição submeteu a demonstração de interesse para a revisão do acordo pela primeira vez em setembro de 2019 e o objetivo era rever a compartilhação por utente para os 45 utilizadores da resposta da casa-abrigo. Sendo que, e como foi dito pela Sra. Ministra na anterior sessão, o valor que já é pago pela compartilhação mensal, ultrapassa já o valor referencial para a resposta, sendo que por utente é paga a compartilhação mensal de 621 euros. Nesse sentido, não ter tido de ferimento a proposta de revisão ou a candidatura para a revisão do acordo em questão.